A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas, longe dos olhos e dos ouvidos do público que acompanha as notícias aqui na Globo, no Jornal, na CBN, nos jornais, no Globo. A Rede Globo ficou conhecida pelo seu domínio no cenário midiático brasileiro e por décadas exerceu uma grande influência. No entanto, hoje a Globo enfrenta uma das maiores quedas e reestruturações empresariais do Brasil, estando em uma situação bastante delicada. Apesar de ter criado diversas novelas icônicas, ter transmitido grandes campeonatos esportivos e ter coberto os principais acontecimentos do Brasil e do mundo através do seu jornalismo, ela atualmente enfrenta uma grande crise de audiência e popularidade que vem diminuindo a cada ano. Nesse vídeo iremos contar a verdadeira história da Globo, que provavelmente você não conhece, marcada por escândalos, corrupção, crises e prejuízos. Vamos também entender o motivo do seu império midiático estar em declínio, com diversas demissões e reajustes. E a pergunta que fica é, será que esse é o fim da Rede Globo? Ou será que a empresa irá conseguir se reestruturar e voltar a ser o que era antes? Quer aprender a editar vídeos profissionais iguais a esses do canal e ainda ganhar muito dinheiro sem sair de casa? Por apenas R$ 17,00 você pode aprender tudo isso no nosso curso. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. A verdadeira história da Rede Globo começa no ano de 1925, quando Irineu Marinho sofre um ataque cardíaco e acaba falecendo no banheiro de sua casa, pouco tempo depois de ter fundado o jornal impresso Globo, que nessa época ainda era um jornal bem pequeno. Por conta desse fatídico acontecimento, seu filho mais velho, Roberto Marinho, se viu obrigado a assumir o jornal do seu pai, mesmo que não se sentisse preparado para isso. Para não ter que lidar com grandes responsabilidades, Roberto Marinho colocou Eurícles de Matos, que já era amigo da família e trabalhava com seu pai no jornal, para ficar no comando, enquanto Roberto trabalharia apenas como jornalista. No entanto, em 1931, Eurícles fica doente e vem a falecer. Nessa época, o jornal já possuía seis anos de existência e Roberto Marinho teve que assumir a função de diretor-redator-chefe aos 26 anos de idade. Já em 1944, Roberto Marinho decide expandir ainda mais o negócio e cria a Rádio Globo, que logo seria um grande sucesso, se tornando uma das rádios mais importantes da comunicação brasileira. Nos anos 50, a rádio ficou ainda mais em evidência por trazer diversos cantores brasileiros de sucesso para o seu auditório. Já na década de 60, Roberto Marinho percebeu que a televisão tinha potencial para se tornar a maior fonte de comunicação, e logo seria mais importante do que o rádio. Ele ficou bastante empolgado e decidiu que iria postar nessa nova mídia. Com essa ideia em mente, a Globo realizou sua primeira concessão de televisão, durante o mandato de Eurico Gaspar Dutra, que logo foi aceita. Entretanto, dois anos depois, durante o governo de Getúlio Vargas, o então presidente tomou a decisão de revogar a concessão da TV Globo. Após alguns anos, quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência em 1956, foi aprovada novamente a concessão da Rede Globo. Porém, foi durante o governo de João Goulart que a Globo se envolveu em um dos seus maiores escândalos. Ela deu todo o apoio para ajudar a depor o governo de João Goulart pelos militares no golpe de Estado de 1964. Esse golpe teve muito apoio da mídia, e o Grupo Globo foi uma das principais empresas a dar esse suporte, pois isso ajudaria a crescer nos próximos anos. Logo em seguida, foi instaurado o regime militar no Brasil, com Humberto de Alencar Castelo Branco como o primeiro presidente da ditadura militar. E foi durante esse período que a Globo foi de fato inaugurada. Apesar da sua concessão ter sido aprovada durante o governo de Juscelino Kubitschek, a sua estreia na TV foi no dia 26 de abril de 1965, no Canal 4, no Rio de Janeiro, durante o governo de Humberto Castelo Branco. Em troca do apoio midiático da TV Globo, o governo militar ajudou, destinando uma grande quantidade de verba para a emissora. Além disso, o governo evitava perseguir legalmente qualquer irregularidade que a Globo cometesse, enquanto a Globo indiretamente continuava influenciando a população a favor do governo. Era uma via de mão dupla, em que ambos os lados se beneficiavam. Foi durante essa época que a Globo teve o seu maior crescimento. A emissora percebeu que estar aliada ao governo era muito mais benéfico e interessante para os seus negócios. Desde a ditadura até os dias de hoje, a Globo foi o grupo de comunicação mais favorecido por todos os governos. Ela sempre apoiou os governos em troca de ter alguma vantagem, como investimentos no grupo Globo ou ajudando na concessão de novas emissoras por todo o país. Ou seja, apesar de muitos acusarem a Globo de defender um lado ou outro, na realidade ela sempre esteve ligada de alguma forma com qualquer governo em que ela pudesse se beneficiar e ter alguma vantagem, em troca do seu apoio e influência, independentemente da ideologia política. Isso permitiu que tanto Roberto Marim e seus herdeiros quanto a Globo se tornassem bastante poderosos. No ano de 2013, a Globo admitiu que cometeu alguns erros ao longo dos anos, como o apoio editorial ao regime militar, e pediu desculpas por esse ato, dizendo que desde muitos anos o grupo Globo reconhecia esse erro e se lamentava por isso. Eles emitiram esse comunicado após a emissora ter sido acusada de ter participado do golpe de 64 e realizar uma postagem em seu site contando a história da Globo e comentando sobre essas acusações. Apesar disso, a emissora se tornou muito poderosa, conseguindo influenciar e manipular a opinião das pessoas de forma indireta através dos seus telejornais e de suas novelas. Com todo esse poder em mãos, foi questão de tempo para ela se tornar a maior emissora do país. No entanto, por trás de toda essa influência, há diversos escândalos e fraudes. Ainda na temática da relação da TV Globo com a política, um exemplo claro de fraude por parte da emissora aconteceu no ano de 1989, durante as primeiras eleições por voto popular após o regime militar. Nessa época, Fernando Collor de Mello estava concorrendo à presidência juntamente com Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf e Enéas Carneiro. A Globo resolveu promover um debate às vésperas da eleição entre Collor e Lula, que já estavam no segundo turno. Entretanto, o debate não foi ao vivo. A Globo colocou no ar uma versão editada, com diversos cortes, que favorecia apenas Fernando Collor de Mello. Isso acabou prejudicando, de certa forma, o candidato Lula, que tinha bastante apoio popular. Na época, Fernando Collor não era um candidato muito popular. Inclusive, ele só conseguiu chegar no segundo turno e se tornar presidente por conta da Globo, que conseguiu influenciar e manipular a opinião da população, já que era uma das principais emissoras do país. Ela colocava na sua programação diversas propagandas de Collor, fazendo com que ele caísse no gosto popular e disparasse nas intenções de voto. Você pode estar se perguntando por qual motivo a Globo estava apoiando Fernando Collor, já que ele não era um político tão popular como os outros. Bom, um dos motivos foi porque a família Collor é dono da TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Rede Globo. Ou seja, era muito vantajoso, tanto para a Globo quanto para a família Collor, ter ele no poder, pois a Globo conseguiria influenciar a favor dele, enquanto ele poderia dar diversos benefícios para que a emissora continuasse expandindo o seu negócio. Porém, pouco tempo depois, Fernando Collor de Mello renunciou seu cargo, na tentativa de não sofrer impeachment, que acabou acontecendo mesmo assim. Diversos políticos, incluindo deputados, governadores e presidentes, já tiveram ou ainda possuem uma ligação com a TV Globo, de forma direta ou indiretamente. Como por exemplo, quando Tancredo Neves, após vencer as eleições como presidente, se encontrou imediatamente com Roberto Marinho e com o político Antônio Carlos Magalhães, mais conhecido como ACM. Em seguida, Tancredo anunciou que ACM seria o ministro das Comunicações. Muito provavelmente, Roberto Marinho estava nessa reunião, em que foi escolhido ACM como ministro, pois a Globo teria alguma vantagem e, em troca, iria beneficiar o presidente e o ministro. E isso foi feito. Mostrando que a parceria entre o Grupo Globo e ACM era forte, Roberto Marinho cancelou o contrato com a TV Aratu, de Salvador, após 18 anos de parceria e escolheu a TV Bahia como nova afiliada da Rede Globo, já que ela pertencia à ACM. Mesmo após a morte de Tancredo Neves, José Sarney, assim que assumiu, manteve uma relação próxima com a Globo e com Roberto Marinho e manteve a ACM como ministro da Comunicação. E se engana quem pensa que a Globo não tinha ligação com o então novo presidente. José Sarney também era bastante próximo da emissora, já que ele era um dos donos do Grupo de Comunicação do Maranhão, chamado Grupo Mirante, sendo a TV Mirante São Luís uma das emissoras comandadas pelo grupo e afiliada à Rede Globo. E não acaba por aí. A emissora também esteve envolvida em diversas polêmicas, nas transmissões de eventos esportivos, com títulos de capitalização e até com a Receita Federal. E muito provavelmente a junção desses fatores com algumas outras controvérsias levariam ao início da queda da Rede Globo. Uma outra polêmica envolvendo a Globo aconteceu em 1990, quando o grupo lançou um título de capitalização chamado Papa Tudo, com o objetivo de concorrer com a telecena do grupo Silvio Santos. O Papa Tudo tinha como garota a propaganda a Xuxa, além dos apresentadores César Filho e Fausto Silva. Os títulos de capitalização do Papa Tudo eram uma parceria entre Globo e o banqueiro Arthur Falck. Assim como os da Telecena, os títulos custavam R$ 3. Metade do valor poderia ser resgatado um ano depois da compra. Além disso, eram prometidos diversos prêmios milionários, dizendo que boa parte do dinheiro seria destinado à caridade. Antes mesmo do título ser lançado, o jornalista Hélio Fernandes, dono do jornal Tribuna da Imprensa, chegou a comentar que não via com bons olhos essa parceria e que achava que esse título era uma forma de dar um golpe no povo brasileiro. Além disso, Hélio acreditava que muito provavelmente essa parceria não daria certo. No entanto, por estarem divulgando esses títulos na TV Globo e por possuir a Xuxa como garota propaganda, muitas pessoas acreditaram e compraram diversos títulos, na esperança de conseguirem mudar de vida com os prêmios prometidos. Porém, em um determinado momento, as lotéricas pararam de vender e resgatar os bilhetes, pois não estavam sendo pagas pela empresa de capitalização. As pessoas que já haviam comprado ficaram sem entender se iriam receber seu dinheiro de volta, e a empresa anunciou que indenizaria os compradores o quanto antes, algo que não aconteceu. Todo esse escândalo resultou na condenação do banqueiro Arthur Falck, que era dono do Papatudo, há cinco anos de prisão sob acusação de estelionato. Mas durante muitos anos, Arthur brigou na Justiça com uma série de recursos que levaram ao Superior Tribunal de Justiça a considerar que o crime havia sido prescrito, e por isso Arthur não foi preso. Já a Rede Globo não foi responsabilizada por nada, mesmo que ela divulgasse o Papatudo em sua programação. Mas isso não é nada, perto das polêmicas envolvendo a emissora em relação aos direitos de transmissão de grandes eventos esportivos. Um dos principais motivos da Rede Globo ter se tornado gigante foi por sempre possuir os direitos de transmissão de diversos programas e eventos bastante populares. No entanto, muitas vezes a Globo comprava os direitos de cobertura de alguns eventos só para que outras emissoras não pudessem transmitir, mesmo que a TV Globo não tivesse nenhuma intenção de transmitir esses eventos. Isso fazia com que as outras emissoras não conseguissem competir com a Globo e nem conseguissem crescer tanto, ficando sempre para trás. Porém, para que pudesse sempre ter o direito de transmissão, principalmente de eventos esportivos, a Rede Globo fazia isso de maneira fraudulenta, estando envolvida em escândalos de corrupção para a compra de direitos de transmissão da Copa do Mundo. Inclusive, um promotor suíço descobriu que a empresa que garantiu o monopólio da Globo nas transmissões da Copa do Mundo pagou mais de 37 milhões de francos suíços em propina para João Avelange, ex-presidente da FIFA, e Ricardo Teixeira, que foi presidente da CBF de 1989 até 2012. Logo, a Justiça da Suíça entrou como ação contra a Rede Globo e seus colaboradores. Segundo documentos da Procuradoria de Justiça da Suíça, os donos da Globo usaram vários artifícios para não pagarem impostos, por conta desses pagamentos de propina que a Rede Globo conseguiu durante anos os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Além disso, o argentino Alejandro Burzaco, uma das testemunhas no julgamento de dois ex-dirigentes da FIFA que recebiam suborno, admitiu que a empresa na qual ele trabalhava e a Globo pagaram 32 milhões de dólares em propinas para os principais executivos da Comembol, pelo monopólio da transmissão de torneios, como a Copa América e a Libertadores. Alejandro também denunciou a Globo por pagar quase 80 milhões de reais para um executivo da FIFA pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 e 2030. Recentemente, a Globo também foi citada na delação do ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Ele revelou que a Rede Globo sabia do esquema de compra de votos envolvendo o Estado e o Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. No entanto, a emissora preferiu fechar um acordo com Sérgio Cabral a fim de não revelar o esquema de corrupção do governo do Rio de Janeiro e do Comitê Olímpico. Em troca, Sérgio Cabral teria que assegurar a compra exclusiva dos direitos de transmissão das Olimpíadas Rio 16 para a TV Globo, para que assim eles não perdessem o direito de transmissão para concorrência. Fora isso, um documento de julho de 2006 revelou que a Rede Globo utilizava paraísos fiscais para enganar a Receita Federal, sonegando mais de 180 milhões de reais de impostos na compra de direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002. A Receita Federal multou a Globo em 274 milhões de reais em relação ao não recolhimento dos 183 milhões de reais em impostos com a correção monetária. Mesmo com tantos esquemas fraudulentos e escândalos, a Rede Globo é uma das maiores emissoras do mundo, estando em segundo lugar, atrás apenas da emissora ABC dos Estados Unidos. Hoje, o Grupo Globo conta com jornais, revistas, rádio, canais de TV por assinatura e abertos, sites, streaming e redes sociais. Entretanto, de uns anos para cá, a queda na audiência e a crise, tanto financeira quanto de popularidade, começaram a afetar o império midiático da Rede Globo. Desde a morte de Roberto Marinho, em 2003, seus três filhos assumiram a presidência do Grupo Globo. O filho mais velho, Roberto Irineu, foi presidente do Grupo de 2003 até 2020. Logo em seguida, no ano de 2021, João Roberto assumiu a presidência. Onde permanece até os dias de hoje. Já o irmão mais novo, José Roberto, está como vice-presidente do grupo desde a morte de seu pai. A crise financeira da Globo já tinha começado em 2002, quando Roberto Marinho ainda era vivo, com uma dívida de 1,3 bilhão de dólares. No entanto, a emissora passou por alguns processos e conseguiu renegociar a dívida. Foi depois do falecimento de Roberto Marinho que as coisas começaram a ficar mais instáveis dentro da emissora. Apesar da Globo ter tido um crescimento do seu faturamento de 2003 até 2015, com um lucro líquido de 3,1 bilhões de reais, em 2016 se iniciou a queda drástica no faturamento da emissora, chegando a 1,9 bilhão de reais. Já em 2020, o seu lucro caiu 78% e o seu faturamento foi de apenas 167 milhões de reais. Mas foi no ano de 2021 que as coisas pioraram ainda mais para a Globo, que acabou tendo um prejuízo de 121 milhões de reais, mesmo após o corte de diversas despesas e salários. Além disso, a emissora teve uma perda de 15% da sua audiência em horário nobre. Em 2022, o prejuízo diminuiu para 41 milhões de reais. A falta de popularidade, programas com baixa audiência e baixa adesão das marcas nos espaços publicitários levaram ao endividamento da Globo em cerca de 5,7 bilhões de reais. Porém, apesar de muitos acreditarem que a empresa está falindo, ela possui em seu caixa e em aplicações financeiras mais de 12 bilhões de reais, e a maior parte dessas dívidas vencem só depois de 2025. A audiência da televisão brasileira, no geral, caiu 17% nos últimos 20 anos. Desde os anos 2000, a Globo perdeu 20% de toda a sua audiência e, consequentemente, boa parte do seu faturamento. Isso aconteceu principalmente por conta da popularização do streaming. Além disso, a facilidade do acesso a conteúdos realmente interessantes é o que mais faz com que pessoas deixem de assistir TV e migrem para os streams, ou até mesmo para redes sociais, que possuem uma variedade enorme de conteúdo. As pessoas passaram a dar preferência a notícias descentralizadas através da internet e das redes sociais, e não mais ficar assistindo aos jornais da Globo, pois uma grande parte do público acredita que o jornalismo da emissora tem deixado a desejar. Isso mostra que o monopólio do jornalismo da Globo está em ruínas e que a emissora precisa se reinventar para atrair o público novamente. Além disso, as publicidades passaram a ser voltadas para a internet e saíram pouco da TV, em que o espaço era muito mais caro. Isso fez com que a receita de publicidade da Globo diminuísse ainda mais. A Globo também deixou de transmitir campeonatos importantes e a Fórmula 1, algo que sugeriu que a empresa realmente estava em um momento ruim. As pessoas também têm dado preferência em assistir partidas de futebol, por exemplo, em algumas plataformas de stream ou até mesmo no YouTube. Fora isso, diversos atores, jornalistas, diretores e apresentadores, que possuíam salários milionários, foram demitidos, e os que ainda estão na Globo sofreram reajuste salarial. Entretanto, essa dispensa de artistas e funcionários faz parte da estratégia da emissora para diminuir seus gastos. Assim, eles vão passar a contratar o ator ou atriz por obra, e não mais com contrato fixo com a emissora. Outro indicativo da sua queda foi a venda da sua empresa musical, a Som Livre, para a Som Music no ano de 2021. Ou seja, a Globo está no processo de reestruturação e fazendo diversas mudanças administrativas através de cortes de gastos, para que consiga buscar novos caminhos. Mas talvez seja difícil para ela se tornar tão grande quanto era antes, até porque as pessoas mudaram sua forma de consumir conteúdo. As novelas, que sempre foram um ponto alto da emissora, não são mais cativantes como antes, com pouca inovação, e isso contribui para a perda de audiência. A emissora tem passado por uma crise criativa e não tem conseguido emplacar uma novela de grande sucesso como antigamente. Por isso, estão optando por fazer remakes de novelas de sucesso, como o Pantanal, que gerou uma boa audiência. Já os programas de auditório não despertam mais interesse no público. Talvez pela baixa qualidade ou pela falta de conteúdo e inovação. Inclusive o próprio Big Brother, que teve recorde de audiência em 2020, trouxe um dos piores números para a emissora no ano de 2023, marcando 19 pontos de audiência no final do programa, o menor número da história do BBB. E esse ano não foi diferente. A audiência do reality show não é uma das melhores, e foi pior ainda na estreia do programa. Essa baixa audiência também ocorreu em relação à transmissão do carnaval do ano passado e desse ano, além da falta de patrocinadores e anunciantes. Isso tem deixado a emissora em alerta e pensando em alternativas para conseguir atrair o público novamente. Fora tudo isso, a Globo ainda precisa lidar com o prejuízo do Globoplay. Fizemos um vídeo recentemente aqui no canal explicando como a plataforma tem gerado um prejuízo de bilhões de reais, sem sinal de melhoria, apesar de ter conseguido reunir milhões de assinantes. Se você quer entender melhor isso, assista ao vídeo aqui do nosso canal, o prejuízo bilionário do Globoplay. Todos esses fatores contribuíram para que a Globo estivesse vivendo um momento delicado. Inclusive, a própria emissora admitiu que perdeu 24% de audiência nos últimos seis anos, fazendo com que tenha perdido grande parte do seu alcance. No entanto, apesar da empresa não estar mais nos seus dias de glória e tentando se adequar para que continue sendo lucrativa, ela ainda tem poder e influência, mas talvez esteja perdendo sua relevância política. E a pergunta que fica é, vocês acreditam que esse será o fim da Rede Globo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião que eu vou ler todos eles. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!